A TV Cidade hoje está aqui no Rotary Clube de Igarassu. A gente veio mostrar a posse do novo presidente do Rotary. Na verdade, uma presidente. Esse som é música para os nossos ouvidos. Está aqui do meu lado. Estamos ao início da nossa sessão plenária. Logo após a abertura oficial, a companheira Júlia do protocolo fez a oração rotária. Logo após, o presidente deu sequência fazendo um balanço de sua gestão no ano rotário. Obrigado, companheira Júlia, protocolo. E obrigado a todos os que estão visitando nossa casa. É uma satisfação imensa, mais uma vez, falar para vocês, falar com vocês do nosso ano rotário. Porque não foi o meu ano rotário, foi o nosso ano rotário. Nossa jornada começou lá no dia 9 de junho. Para a gestão rotária é do dia 1º, mas assumi aqui na cidade no dia 9 de julho de 2019. Assim que assumimos, já enfrentamos nosso primeiro desafio. O estado de Pernambuco ficou alagado, como a gente já sabe. O prefeito da cidade, também rotariano, não se encontrava na nossa cidade. Me ligou, pediu que nós pudéssemos entrar com a nossa força, nosso conhecimento, nossas amizades, para ajudar a cidade no momento de calamidade. Graças a Deus, primeiramente, e aos companheiros e aos nossos amigos e conhecidos, lotamos esse clube de doações. Dentro de 24 horas, nossa casa estava cheia até o teto. E trabalhamos durante um mês, de outornamento, para servir nossa cidade. Entregamos mais de 500 feixas básicas, entregamos mais de 200 colchões, entregamos mantimentos, roupas, a perdida de vista em todos os bairros de Igarassu, adjacência a Abrilima, que também teve aquela catástrofe, que acabou com aquela família completa, Igarassu, outra Igarassu chegou junto também. Em seguida, no mês de agosto, já estávamos com os outros ares, e recebemos o convite da Câmara Municipal de Igarassu para ser reconhecido pelo trabalho que nós fizemos em tão pouco tempo, eu ainda novo, conforme os companheiros dizem que eu sou jovem, então recebemos a moção de aplauso na Câmara de Vereadores por parte do reconhecimento do município pelo trabalho que o Rotary fez. Em setembro, tivemos o nosso Rotary Day, mais de 120 idosos na nossa casa, e eles foram recebidos desse ano de uma maneira diferente. Conseguimos trazer exames de glaucoma, conseguimos fazer aferição de pressão, massagem relaxante, e o mais gratificante foi que os idosos disseram que nunca tinham recebido uma massagem. Foi um momento fantástico e que foi compartilhado com todos os companheiros, todos trabalharam, inclusive os companheiros se envolveram de tal maneira que quase que não acabava. O companheiro prefeito Mário Ricardo também, com a companheira Huila, que é do nosso clube também, eu creio que o Mário acabou de entrar, fizeram a diferença, fizeram aqui algumas brincadeiras, entrou também para brincar com os idosos, enfim, voltamos a ser crianças junto com os idosos. No mês de novembro, também tivemos, o clube se movimentou para que nós pudéssemos, em parceria com o Instituto Amigo da Rua, em dezembro, levarmos as 60 crianças do NRDC para brincar no Mirabilândia juntamente com o Instituto Amigo da Rua, ou seja, entre as 4 mil crianças que o Instituto Amigo da Rua levou, o Rotary Clube conseguiu, através da nossa parceria com o Instituto Amigo da Rua, levar as crianças do Núcleo Rotário de Desenvolvimento Comunitário. Também em outubro tivemos uma maravilhosa visita do nosso governador Avelino, que conheceu entre os projetos do nosso clube, o projeto Cadeira de Rodas, também conheceu a Prefeitura de Igarassu, foi bem recebido pelo nosso gestor, o companheiro Mário Ricardo. Nós fomos também conhecer o projeto Dala Estrada, que ensinou a pessoas de baixa renda desempregadas a fabricação de bolsas e sacolas aqui no nosso município, e que deixou bastante entusiasmado o nosso governador. Em seguida, veio a nossa confraternização e aquele panetone distrital, que foi compartilhado por todos, e que parte desses recursos foram doados à nossa Fundação Rotária, e que agora a gente vê que a Fundação Rotária devolveu ao nosso distrito os 50 mil dólares para ser investido emergencialmente na Covid-19. Infelizmente, quando na virada do ano, não se conseguiu ter mais aquele contato presencial. Porém, o Rotária Clube, no momento de pandemia, não parou também, não. A gente conseguiu fechar uma parceria com os companheiros cotizados, e a gente fez a doação de malhas para a fabricação de, em média, 2 mil máscaras por parte do Centro de Formação Profissional aqui de Igarassu, que também é nosso parceiro. Continuando nessa batalha contra a Covid-19, está em andamento ainda o projeto Igarassu Solidário, uma parceria da Prefeitura de Igarassu com o Rotária Clube de Igarassu, onde está captando recursos, o clube, captaneando o recurso financeiro, e também captaneando o projeto Igarassu Solidário para melhor se respaldar, para possível chuva que possa vir no mês de junho, como veio o ano passado, e atender as pessoas que estão sendo prejudicadas com a Covid-19. Então, assim, o nosso ano rotário, apesar de ter parado em março, por causa da Covid-19, nós no Rotária Clube Igarassu continuamos nos movimentando, e isso foi muito bom. Outros presentes que eu ganhei nesse meu ano rotário foi a amizade de companheiros de outros distritos, como, por exemplo, o companheiro Jorge Vespasiano, Casa Amarela, Júnior, Caipó, o Venâncio do RC Patos, que não está presente, Roberta Melo, do Encanta Moça, não, do... me falhou a memória agora, do mesmo clube, do companheiro Mário Antonino. O companheiro do Encanta Moça, Nelson Moreira. Então, eu fiz muitas amizades, Ricardo Andrade, a RC Paulista. Enfim, esse ano, para mim, foi um ano brilhante para o Rotary Clube Igarassu, porque nós conseguimos nos conectar de uma maneira tão forte que nem as dificuldades do Covid-19 e outras adversidades que aconteceram não influenciou tanto na nossa gestão. Pelo contrário, o que mais era para nos separar foi o que fez nos unir. Companheiros, eu estou muito grato pela presença de todos. Não vou alongar demais, porque também sou um pouco emotivo e posso me emocionar, mas que é dar um abraço carinhoso em cada companheiro que está nos assistindo, tanto pelo Facebook, quanto pelo YouTube, quanto presencialmente pelo Zoom. e agradecer do fundo do meu coração a minha diretoria. Sem eles, eu não conseguiria nada. A companheira Júlia Maria do Protocolo, a companheira Rita Barbosa, ao companheiro Adelmo, ao companheiro vice-presidente Daniel, ao companheiro DQA Ivesson Marcelo, com a companheira Nise. Enfim, acompanhei o Ila, que chegou em momento decisivo, com os brindes para os idosos, da sua maneira carinhosa. Enfim, eu só tenho a agradecer. Nesse momento, meu nome não é Humberto Almeida, meu nome é gratidão. Estou muito grato pela presença de todos. Deixar meu abraço carinhoso à Alessandra, da Escola do Fugol, que nós fizemos uma parceria muito linda. Que pena que, por algumas adversidades, não conseguimos levar as crianças da Escola Rotary Adolfo Grol, também para passar o dia na Mirabilândia. Mas, vida que segue, a gente ainda vai levar, porque agora o desafio só aumenta. As amizades aumentaram e o compromisso com o Rotary também. Eu tento dizer para os presidentes amigos meus, que quando deixamos a presidência de um Rotary Clube, a nossa missão não parou por aqui. E, pelo contrário, a gente criou uma raiz tão forte que agora a gente precisa dar sombra aos companheiros que estão entrando. Então, assim, nós agradecemos do fundo do coração, enquanto o Rotary, enquanto a minha diretoria, eu falo em nome de todos, o carinho, a gratidão, o apego, me pegaram no braço. Posso até estar me alongando muito, talvez repetitivo, mas eu não queria esquecer de ninguém. Deixar o meu abraço fraterno e carinhoso ao vereador Marcos Jasneves, que foi o vereador que, nesse momento, ele não tinha nenhuma intimidade comigo, não me conhecia, mas foi o vereador daqui do município, que viu e reconheceu o trabalho que o Rotary fez dentro do nosso município. E nos chamou a Câmara para fazer aquela moção de aplausos maravilhosa e fantástica e que vai ficar marcada aqui nos anais do Rotary Clube Igaracuco. Convidar a companheira Pauliana Aragão para ser empossada e, daí para frente, fazer a condução da nossa reunião. Eu vou pedir aos companheiros uma saudação, a Otária. Boa noite, companheiros, companheiras e amigos aqui presentes. Dando continuidade aos trabalhos, agradecer primeiramente a Deus e a todos os presentes. Vou falar o nome do meu Conselho Diretor. Vice-Presidente Adalberto Freitas, Secretário Marcones Badu, Tesoureiro Eduardo Chalegre, Protocol Carlos Daniel Carvalho, Imagem Pública Adelmo Ramos, Fundação Rotária Júlia Maria Chalegre, DQA, Ivesso Marcelo e Isota Badu, Projetos Humanitários, Humberto Almeida e Rita Barbosa, e Administração, Gilvanísio Oliveira. Bem, gente, eu já estou agradecendo a todos. Eu não tenho o dom da oratória de Humberto, declaro todos enforçados. Eu vou fazer meu discurso. Eu não tenho o dom da oratória de Humberto, mas vamos lá, né? Boa noite, companheiros e companheiras, meus familiares e amigos aqui presentes. Apesar de ser rotariana de coração, Deus sabe o quanto eu resisti em aceitar ser presidente. No entanto, o trabalho é tão envolvente e o compromisso dos companheiros é tão forte que topei o desafio. Vamos juntos. Estamos passando por um momento muito especial no mundo, o distanciamento social. No entanto, esse trabalho do Rotary é tão envolvente e tão solidário que as distâncias somem das nossas vistas, porque nossos braços alcançam cada vez mais a fazê-los. É extraordinária essa tarefa voluntária. O que encanta, além dos projetos sociais que temos pelo mundo afora, sim, porque somos uma só roda dentada que gira 24 horas, dando de si, sem pensar em si. O que nos encanta também é saber que o Rotary abre oportunidades de lideranças e dá aos associados a chance de viajar pelos continentes para colocar suas ideias a serviço da humanidade. Em prática, não é isso? Criando vínculos duradouros, como diz Roger Neck. O nosso presidente eleito em 2020-2021, referindo-se ao lema Rotário. Tudo o que fazemos abre uma oportunidade para alguém em algum lugar. Me fala um pouco do Rotary Galassu e da instituição Rotary. O Rotary Internacional é um grupo de líderes dentro das suas atividades profissionais que se unem para causar mudanças duradouras não só na sua comunidade, mas no lugar onde vive e mudanças pessoais também. Essas mudanças a quais me refiro são projetos que são desenvolvidos para a comunidade e como nós temos os nossos negócios plantados na nossa comunidade, automaticamente o retorno é imediato. O Rotary, ele veio aqui para Igarassu há 49 anos atrás, em 1971, e por um grupo de líderes que existia no município, Igarassu na época, era conhecido como cidade dormitória. As pessoas trabalhavam em Recife e dormiam em Igarassu. Então, o companheiro Clóvis Lacerda, que foi prefeito aqui da nossa cidade, com o companheiro Benet também, que a gente citou anteriormente, não lembro se ter citado, ele fundaram o Rotary Club aqui na nossa cidade e Igarassu passou a ser visto internacionalmente, porque a nossa série é em Chicago. Então, o mundo conheceu Igarassu com outros olhos. E a primeira escola, a primeira ação do Rotary Clube aqui em Igarassu foi a criação da primeira escola em Tabuleiro. Isso também é pouco divulgado. Hoje, aqui do lado, nós temos a escola Rotary, também que foi doação de companheiros rotarianos e que trabalharam na construção da escola também. E hoje está aí atendendo 280 alunos da rede municipal, que a gente já cedeu para o município e que hoje está essa maravilha que é a escola Rotary Adolfo Brau. Por aqui já passaram grandes nomes aqui da sociedade de Igarassu. Sim, sim. O companheiro doutor Clóvis, que eu citei, o companheiro Rubens Salles, delegado aqui da nossa cidade. Também teve o doutor Assis aqui do lado, que foi um grande rotariano e um grande profissional e líder na sua área. Então, pessoas da nossa sociedade aqui que levantaram nossa cidade, as principais, como o prefeito Mário Ricardo, que é a maior liderança no litoral norte hoje, chama-se Mário Ricardo, e que tem um trabalho que foi iniciado dentro de Rotary. Então, onde foi que esses companheiros, tanto o doutor Clóvis quanto o Mário, apareceu para a comunidade? Foi dentro de Rotary, porque o Rotary é uma escola de líderes, é um grupo de líderes que se une. Então, a gente troca o nosso conhecimento, as nossas experiências, divulga para a comunidade, e, em troca, a gente recebe esse apoio da comunidade, que o Rotary tem um trabalho brilhante aqui na nossa cidade. Não é por ser o Rotaryano, que essa é a minha, meu ponto de vista. Dá para ver o Igarassu Solidário, dá para ver a campanha brilhante, que, graças a Deus, conseguimos fazer o ano passado durante as cheias. O trabalho que a gente faz com idosos aqui em Igarassu, que é pouco divulgado, mas que a gente recebe mais de 100 idosos aqui. E durante toda a última quinta-feira do mês, vem um grupo de 30 idosos ter um trabalho aqui dentro do nosso clube. E isso a gente faz pelo simples prazer de ser voluntário. Muito bom. E a presidenta entrante? Seja muito bem-vinda aí, como presidente. Obrigada. E quais são suas aspirações? Continua o trabalho? O Rotary, como a gente costuma falar, ele é uma roda dentada, que está 24 horas rodando. Então, é continuidade. Os projetos que já existem, como o de cadeira de rodas, essa parceria com a prefeitura Igarassu Solidário, que está dando muito sucesso, como outros projetos que a gente está tentando implementar aqui, como tem um novo projeto que está em pauta agora, que a gente vai começar a desenvolver. Não é isso, vice-presidente? E o Rotary é maravilhoso. Eu costumo dizer que as pessoas, às vezes, o que é que o Rotary? O Rotary, ele é ponte. Às vezes, a gente, pelo nosso conhecimento, a gente consegue trazer coisas para dentro da nossa cidade, que as pessoas desconhecem. Por ele ser ponte. Não é só fazer esse trabalho de voluntariado, mas ele costuma alcançar um leque bem maior do que as pessoas imaginam. Pessoas de... Eu agora, nessa inteirinho, com essa nova pandemia, com essa pandemia, o que é que acontece? Eu comecei a se conectar com companheiros até fora do Brasil, porque o Rotary é internacional. Eu costumo dizer, se o Rotary, só a campanha da Polio, que ele faz no mundo, de radicar, se a gente não fizesse nada, só isso já seria um sucesso. É isso que eu tenho para dizer. Obrigada. Boa noite. Olha, vem conhecer o Rotary e eu quero já, de antemão, colocar a TV Cidade à disposição de vocês, para que a gente mostre à população tudo o que vocês fazem, todos os projetos, é só ligar para a gente que a gente vem mostrar. A sua gestão vai ter essa oportunidade, com certeza, a gente está de portas abertas para divulgar. Obrigada. E dizer que o Rotary, como o companheiro Humberto falou, ele é formador de líderes. Então, o Rotary, ninguém trabalha sozinho. É um conjunto, precisa de todos, por conta da roda que está sempre girando. Eu sou só a pessoa que está... Nesse ano, liderando. Liderando. Mas todos são líderes. Por isso, então, que o símbolo é aquela roda... A roda dentada. E assim, a gente vai ficando por aqui. Aprendemos um pouco do Rotary Clube Igarassu, do Rotary. O vice-presidente aqui me contou vários projetos. A gente está firmando uma parceria para mostrar para vocês. Fica na cidade, compartilha esse vídeo, se inscreve no nosso canal. Grande abraço.